A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã do último sábado, na MT-130, no município de Pochorel, 566 quilos de drogas distribuídos em tabletes. A PRF estava realizando o policiamento na rodovia quando avistou dois veículos suspeitos. Logo, decidiu realizar a abordagem. Um era batedor, tinha três indivíduos. O outro, apenas o motorista e a droga. Durante a checagem, os criminosos demonstraram bastante nervosismo, momento em que o entorpecente foi encontrado. Segundo os indivíduos, a droga veio de Pontaporã, no Mato Grosso do Sul, e seria distribuída em Rondonópolis e Cuiabá. Os suspeitos e a droga foram levados para a Polícia Federal. Esta apreensão faz parte da Operação Portas Fechadas, que tem como objetivo combater o narcotráfico.